O Festival Cultural Europalia Brasil exibe em Bruxelas um passeio histórico pela arte brasileira. São exposições e eventos que exaltam a diversidade cultural do país. O festival, organizado a cada dois anos na capital belga, está na 23ª edição. O tema do Europalia é a diversidade, exibindo mais de 600 eventos até o dia 15 de janeiro. As atividades acontecem em diversos locais, mas as mais atrativas estão em museus, teatros e salas de espetáculos de Bruxelas. Um dos grandes destaques é esta exposição, com 250 obras, do período de 1808 a 1950, época em que a identidade cultural brasileira contemporânea começou a ser construída, segundo os organizadores. Situada no Palácio de Belas Artes de Bruxelas, a mostra apresenta telas, esculturas, joias e cerâmicas, que refletem diferentes visões sobre o país. A primeira parte é dedicada à arte do século XIX. Uma das obras mais importantes deste período é a Primeira Missa do Brasil, de Vitor Meireles. Na segunda parte, a exposição foca a arte brasileira no século XX. Desta época, destaca-se a tela Antropofagia, de Tarsila do Amaral, uma das peças-chave da exposição. As obras saíram do Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro, do Museu de Arte da Pinacoteca do Estado de São Paulo e de coleções privadas de todo o país. Obrigado. 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 Obrigado.